Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada é o seguinte, hoje eu vou fazer os fatalities de fase, todos eles, tá? Eu vou falar com vocês e conversar sobre os fatalities de fase. Acabei de lembrar uma coisa, pra ficar dinâmico, porque infelizmente, eu gostaria que tivesse, mas não tem um modo só de luta que você pode jogar contra o computador. Então a gente tem que botar os dois players sem fazer nada, e aí se eu fosse jogar em uma torre e não ter como escolher a fase, então não ia dar pra fazer. Ah não, mas vai ser 1, tá certo. Tá certo isso mesmo? Tá bom, então vambora. Vamos lá, um contra 1, e aí eu vou usar aqui qualquer personagem contra outro qualquer personagem, eu vou começar com Kung Lao. E o inimigo... Ah não, volta! Eu esqueci de escolher a fase, muito bom, eu vou fazer o stage fatality no lugar que eu quiser, mas vamos ver, vai que eu caio em uma fase que tem o stage fatality. Vai lá meu filho. Não, não tem, Gorosler não tem, é, stage fatality. Bom, pra você selecionar uma fase que você não sabe, é só apertar o triângulo, isso é muito fácil, todo mundo sabe disso. Vamos ver, ó, vamos começar pelo inferno. Cadê, ó? Tem muitas fases, ó, inferno, vambora. Isso aí, eu vou de Kung Lao, o computador vai de Sub-Zero, e a gente vai fazer o stage fatality no Complete Edition. O stage fatality vem no... Na descrição dos fatalities, então é mole. Não tem nem que olhar faq, nem nada disso, que já tá aí. Fight! Aquilo ali comba, tá? Eu que errei. Isso aqui comba, eu posso acertar. Eu tô errando esse tempo, eu tô treinando esse combo direito, tá? Ó lá, acertei, viu? Já deu 25% de dano. Vamos lá, stage fatality. Vista de movimentos. Stage fatality. Baixo, frente, baixo, x e varia. É, o corrado funcionou. Afunda a cara dele na lava, ele vira. Ai, 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 ai. Caraca, maluco, não sobrou é nada. Aê, cruel esse aí. Vambora. Escolha do personagem. Caraca, que loucura esse aí, hein. Nossa senhora. Doideira, hein. Bom, vamo lá. Vou jogar de Johnny Cage e bota contra o Scorpion. Scorpion. E eu não escolhi a porra da fase de novo. Qual o meu problema, galera? E pior que eu tô cagando nas fases que não tem, né? Que não tem como dar stage fatality. Vamo lá. De novo. Opa. Quase que eu faço cagar de novo. Inferno. Vamo pro metrô agora. Subway. Cadê? Metrô. Scorpion. Vambora. Vamo lá, Johnny. Pô, não tô acertando direito. Ah, tá. Agora sim. Olha como tira isso, meu. Um combo bem simples. Tira pra caramba. E esse aqui? 29% de dano isso aqui. Vamo lá. Vamo ver o stage fatality do metrô. Esse aqui é clássico, né? Do Mortal 3. Stage fatality. Baixo, frente, trás e R2. Ok. Blum, blum, blum. Ó o metrô vindo, ó. Toma aí, meu filho. Ai, caraca. Nossa. Ah, isso é maneiro demais, cara. Vamos lá. Mortal Kombat é muito bom, galera. É muito bom, cara. Tem que ter alguém que não gosta de Mortal Kombat? Porque eu não consigo imaginar. Porque isso aqui é tão maneiro. Como é que alguém gosta de um negócio desse, cara? É muito bom. Vamo lá. Deadpool, ah, Deadpool também é outra que é clássica, né? Do Mortal Kombat 2. Cadê? Deadpool, ah, Piscina da Morte. Eu vou jogar de Cyber Sub-Zero. O oponente de Milena. Milena. Cyber Sub-Zero é muito bom. É um dos personagens que eu mais gosto também. Não, não. Falt. Falt. Vamo lá. Pô, não saiu porque eu pulei errado. Toma a distância. Que isso, hein? 30% de dano, hein, galera? Você já ensina como é que faz como, não? Você vai morrer, hein? Ela, no caso. Ainda mandei. Ó, 32% de dano que eu mandei tunado. Vamo ver como é que eu estejo Fatality do Cyber Sub-Zero. Estejo Fatality, baixo, baixo, cima e R2. Ok. Toma um gancho. Dentro do Deadpool. Ih, Milena. Tá gostando bem de piscina, não, cara? Caraca, aí. Esse Fatality é muito bom, amor. Aço derrete a pele. Derrete tudo. Vamo lá. É, mané. O negócio é muito crazy aquilo. Deixa eu ver quem eu vou escolher agora. Ah, blá, 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 blá. Spockum. Conto Striker. Striker. Vocês viram já o que eu fiz, né? Não preciso nem dizer pra vocês a cagada que eu fiz agora, né? Aqui tem Fatality de aqui? Pior que não tem, cara. Só cai na fase que não tem Fatality, amor. Ai, ai, ai. É o Triângulo, David. Triângulo, você aperta e você escolhe sua fase. Muito bem. Living Forest. Vamo embora. Floresta Viva, eu quero Scorpion e o outro Striker. Vamo embora. Foi. Floresta Viva, galera. O que vocês acham que vai acontecer com Floresta Viva, hein? Me explica. Vocês aí que são bons. Me diz, o que vocês acham que vai acontecer. Pô, não saiu meu... Saiu nada, na verdade. Esse é bom demais também, esse... Toma. Finish him. Vamo ver qual é o Fatality dele aqui na Floresta Viva. State Fatality. Eita. Eita. Frente, cima, acima, quadrado. Isso, deu. Pega o Scorpion. Joga dentro. Ai, meu Deus. A Floresta come o... Nossa. Scorpion, vence. Caraca, que nojo. Fatality. Fatality. As perninhas tendo os espasmos. Caraca, que merda, hein? Por que ele não come as pernas? Não quer sujar a boca com sapato sujo, é isso? Pode ser, eu não sei. Bom, vamo pra próxima. É o Pit, Pit Day e Pit Night. Ruas, não, não, não. Não. Fosso dia. Acho que não faz diferença, né? É o mesmo Fatality, então... Bom, não, mas vou botar os dois pra vocês verem, né? Que dá pra mandar tanto no dia quanto na noite. E aqui a gente tem o Jax. Jax. Ronda 1. Falt. Falt. Tentando uns combos muito doidos aqui com o Jax. Vamos fazer dar combas aqui. Seu combo? Opa, bom combo, hein? Caraca, esse combo é maneiro, hein? Eu gostei. Vamos aqui. Estes Fatality. Baixo, frente, baixo, quadrado. Toma o gancho. Vai lá pra baixo, meu filho. E aí o troço ali arranca... Que órgão é aquele, cara? Aquilo ali é o estômago, o fígado? O que é aquilo? Alguém sabe? Se você souber, deixa aí nos comentários que órgão é esse. Vamos lá. Selecionar um novo lutador. Vamos lá. Agora vamos ver o Peach Knight. Jogando o fosso no fundo. Espera aí. Ah, tem um fosso... Ah, tá. É esse aqui. Deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Eu vou escolher o Reptile, vai. Reptile. E aí tem um que é especial. Que a gente já vai pra lá, se você quer saber. Na verdade, depois tem esse. Aí tem a rua. E aí é o outro que é especial. Que é o estágio especial. Round 1. Fight. Vem. Atira 21. 25% de dança aqui. Oh! Aí se tirou bem, hein? Cara, 25% de dança. Maneiro. Vamos lá. Próximo Fatality de fase. É a mesma coisa do que o outro, só que é na noite, né? Frente, baixo, baixo, R2. Ok. BAM BAM BAM! Oh! Coitado do Ken... Ai, caraca! Olha a lama na cabeça dele. Ai, cacete! Que merda, hein? Nossa! Próximo. E agora, na rua, na Street, né? Também clássico do Mortal Kombat 3. 3. Vamos ver o que eu vou pegar. Eu vou pegar o Nightwolf. Nightwolf. Caraca! Eu esqueci a aula. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já esqueci de escolher a fase. Pô, podia dar sorte a gente cair na rua. Ia ser muita cagada, mas... Quem sabe? Claro que não, né? Round 1. Fight. Vamo lá, rua. Cadê? Ruas. Vamo lá, Nightwolf. Sindel, pode ser. Sindel. Eu tô fazendo vídeo com todos os babalites, tá? Porque ele é muito fácil, né? É muito babalite e é demorado pra caramba. Bora umas 2, 3 horas pra fazer um vídeo desse. Então, eu ainda não fui ficar disso. Isso aqui é maneiro de fazer assim. Aí, ó. Como é que dá pra combar isso com... Não dá pra combar com esse negócio aqui. Ah, eu morro logo. Finish her! Vamos ver qual é o fatality de cenário do Nightwolf. Baixo, 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 R2, ok. O que vai fazer com ela? Ah, vai jogar na frente do carro. Caraca! A mulher, a rainha do Underworld foi atropelada por um táxi, maluco. Caraca! Ai, 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 ai. A cabeça dela... Esse aí vai pro Fatalities Impossíveis, hein? Esse aí vai pro Fatalities Impossíveis. Ah, bora. E a última fase que tem a gente ter de Fatalities é simplesmente a fase do Kratos, né? Que é o... Que é o... A chamber... Cadê? Ó, a câmera da chama. Né? E... Eu vou botar a roupa... A roupa... Calma aí, calma aí. Vou botar a roupa Fear Kratos ainda. Pra ter medo dele mesmo. Vou botar aqui pra matar o... Johnny Cage. Johnny Cage. Johnny Cage. E esse aqui é o mais legal porque esse Stand Fatality... Vocês vão entender quando eu fizer. Vocês vão entender porque que é especial. Se você nunca fez ele... Se liga porque é muito legal. Olha o Fear Kratos. Cruel, né? Calma aí. Esse golpe é muito sinistro. Olha quanto é que tira isso, galera. Caraca! O Kratos é muito estúpido. Ai, eu errei. Eu esqueci da outra parte. Prestem atenção. Por que que esse... Esse Stand Fatality na chamber... É diferenciado. Se liga. Baixo, 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 x. Ótimo. Um, dois, três, x. Blum, blum, blum. Olha só. Nós temos opção de escolher em qual a gente manda. Mandar com bola. E cada um que a gente escolhe fica diferente. Olha isso, galera. Ai, 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 ai. Ai, virou merda. Johnny Cage em... Quatro parcelas sem juros. Caraca, que nojo. Vamos lá, vamos repetir. Vou repetir porque foi interessante. Ai, meu Deus. Que parada muito crazy. Esse negócio de... Nossa, muito. Vamos lá, Kratos. Vamos lá. Round 1. Fight. Fight. Quadrado. Quadrado de novo. Eu usei tudo nada. Caraca! 96% de dano que é isso, maluco. Olha quanto é que tirou esse negócio, meus amigos. Olha lá, esse combo. Acabou? Finish him. Finish him. Bam, bam, bam. Vamos lá. Ela marca o Kratos pra, né, fazer os outros sofrerem com a parada dele. Olha, esse pega fogo. Caraca, Yoga Fire no... Nossa, nossa. Esse fogo é sinistro, hein. Virou... Virou... Virou Silsa, meu filho de Johnny Cage. Olha, Johnny Cage é brabo, hein. Caraca. Vamos lá, agora o último. Vamos lá, Kratos. Round 1. Fight. Ah, esse deixa stunado mais tempo. Cara... Caraca, olha... Como é que eu tinha 37% de dano nisso, cara? Quando o cara fica zoado nesse praço aqui, eles estão mais danos, é isso? Finish him. Ah, não. Porque provavelmente isso é combado, é. Caraca, olha como tirou, maluco. Bam, bam, bam. E agora é o com o quadrado, o último. E já deu pra dar uma olhada como é que é aquilo ali, né. Caraca. Ah, ainda vem os gomitos depois. Caraca, o que que é isso, galera? O que que é isso? Galera, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todo dia, meio-dia, galera. Aqui é o Gameplay RJ, canal da porrada. Só vídeo diferenciado de porradaria. Naruto, All Star, Guard of War. Mortal Kombat, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o seu joinha e adicionar o vídeo favorito, que ajuda demais. Valeu, galera. Até amanhã com mais um jogo, mais um vídeo. Até mais, galera. Valeu.